É uma pessoa que gosta de casar e fazer menino, né? Entendi. Me fala, só pra gente, me fala, o custo de vida então é alto? Razoavelmente, porque no estado de Michigan, se você for com 10 dólares pra comprar aquela comida que você quer comprar por 10 dólares, você vai pagar apenas 10 dólares para alimentos. Alimentos, coisas perecíveis. Se você for no supermercado e comprar algo mais daqueles 10 dólares e comprar uma coisa de 1 dólar, você vai pagar a taxa pelaquele outro produto. Não faço ideia do que você está falando agora. Se eu for comprar uma coisa por 10 dólares, eu vou pagar 2 dólares. Em outros estados, se você compra uma coisa, eu ia explicar. Quando você compra uma coisa por 10 dólares, um alimento por 10 dólares, você paga uma taxa em cima daquilo ali. O imposto não no alimento. No alimento a gente não paga imposto. No lugar dos Estados Unidos, você não paga imposto por alimento, não. Ok. Então, aqui eu acho que aqui é muito mais... Você consegue comer. Entende? Com relação à comida pra quem está vindo aqui, pra vencer na vida, não vai pra essa parte de diversão, vai pra parte de construir a sua vida, né? É casa, é alimento, essas coisas. Então, eu acho que dá pra começar. Eu vi que o mínimo... Eu até notei algumas coisinhas. Você anotou e fala pra gente, então. O mínimo, o quarto de um quarto aqui, entre você, vai de 762 a 930 dólares. Ok. De dois quartos, 892 a 1.100. De três quartos, vai de 1.200 a 1.500. De quatro quartos, de 1.300 a 1.700. Porque isso é pra apartamentos? Entende? E casas aqui variam de... Em média, de 250. É a média. Pra se comprar uma casa. Pra comprar uma casa. Pra se comprar uma casa. E o que você leu foi pra aluguel de apartamento? Esse é o primeiro aluguel. Tá. Aluguel de apartamento, tanto faz casa, como... É mais ou menos esse valor. Um quarto na casa da pessoa, que aqui eles alugam assim, né? Só o quarto. De 1.700 a 1.000 e... A 930. Você conheceu outros brasileiros aí ou não? Só uma. Uma brasileira... Ela é cabeleireira. E outra só pela internet mesmo, que ela fazia parte do grupo das noivas e ela mora aqui. Só tem essas duas brasileiras que eu conheço. Ah, e um rapaz. Fala desse grupo das noivas. O que que é isso? É um grupo fechado no Facebook, que quando você quer saber qualquer coisa a respeito de documentação, elas te falam tudo. Tem algumas meninas lá que elas fazem até o processo pra você. Que é o nome... É Unidos... Unidos pelo visto K1. Isso é Facebook? É o Facebook. Unidos pelo visto K1. Entendi. Elas te ajudam, ajudam o outro ali. Sim. Aí, como as outras já estão lá na frente, aí as que já estão com o green card já vão ajudando as que estão chegando. Entende? Ninguém... Ninguém... Ninguém só está usando... É... Eu espero...